Mamãe, leia pra mim, por favor. Leia, meu filho. Que história você quer que a mamãe conta? O Soldadinho de Chubo! Então, vamos lá. Coleção Folha, Contos e Fábulas para Crianças apresenta O Soldadinho de Chubo. Era uma vez, 25 valentes soldadinhos de chubo. Que foram dados de presentes a um menino no dia do aniversário dele. Todos eram iguaizinhos, pois tinham sido fabricados com o mesmo molde. Apenas um deles era diferente, pois lhe faltava uma das pernas. Este foi o último soldadinho a ser fundido e faltou chubo para completar seu molde. Mesmo assim, o corajoso soldado aprendeu a ficar de pé e fazer guarda ao lado de seus companheiros de batalha. Antes de dormir, o menino enfileirou o soldadinho sobre uma mesa cheia de brinquedos junto a um castelo de papelão. Na porta do castelo, havia uma graciosa bailarina de papel, muito elegante. Mantinha seus braços erguidos em arco sobre a cabeça e uma de suas pernas tão esticada que não se podia notar. Ao ver o rosto da bailarina, o soldadinho logo pensou Acho que ela seria uma noiva perfeita para mim. Como eu gostaria de conhecê-la? O soldadinho concluiu que, assim como ele, a bailarina tinha uma perna só. A noite, depois que os moradores da casa iam dormir, os brinquedos caíam na farra e se divertiam a valer. Os únicos que não saíam do lugar eram o soldadinho de chumbo e a bailarina. Ela se apoiava na pontinha do pé e o soldadinho se equilibrava sobre sua única perna, sem tirar os olhos dela nem por um segundo. Certa noite, uma lata se abriu e de lá de dentro saiu um pequeno feiticeiro. Todos os brinquedos ficaram amedrontados ou já sabiam quem era aquela figura em Fezá. Soldadinho de chumbo, desista de olhar para ela, disse o feiticeiro. Mas o soldado fingiu não ouvir e continuou atento à moça. Estou avisando, você não perde por esperar, ameaçou o bruxo. No dia seguinte, o menino pegou seus soldadinhos e os enfileirou ao lado da janela. Empurrado pelo vento, ou talvez pelo feiticeiro, Um soldadinho de uma perna só despencou do terceiro andar e caiu na calçada. Neste momento, dois meninos passavam por ali e o encontraram. Olha, um soldadinho de chumbo. Pena que ele está quebrado. Vamos colocá-lo em um barco para ele navegar pelo mundo. Com uma folha de jornal, a dupla fez um barco, instalou o soldado dentro e o soltou em um riacho. De repente, o barco entrou em um pequeno canal, tão escuro quanto a caixa onde os soldados eram guardados. Para onde estou indo? Se perguntava o brinquedo. Acho que isso é uma armadilha daquele feiticeiro. Ah, se minha amada estivesse comigo aqui, será que ela ainda se lembra de mim? No meio do caminho, surgiu um enorme rato que lhe disse Soldado, mostre-me seu passaporte e a sua autorização para navegar por essas águas. O boneco não respondeu. A perna segurou seu fuzil com firmeza e bravura. O rato perseguiu o barco, gritando Esse soldado não pode passar, não mostrou o passaporte. Mesmo assim, o soldadinho seguiu em frente. A correnteza ficou mais forte e o barco, levado até o rio, ficou todo encharcado e se desmanchou. Ao ver o soldado na água, um peixe enorme o engoliu, pensando que fosse alguma isso. Mas, dentro da barriga do animal, uma escuridão imensa impediu o soldadinho de enxergar. O boneco pensou na linda bailarina que ele jamais voltaria a ver. O boneco, um homem pescou o peixe e o levou para atendendo o mercado da cidade. Quem o comprou foi justamente a cozinheira da casa onde morava o soldadinho de chuva. Na hora de preparar o almoço, ela abriu a barriga do peixe com a faca e, para sua surpresa, encontrou o brinquedo lá no meio. O menino ficou muito contente por recuperar seu soldadinho perdido. Deu-lhe um banho para tirar toda a lama e sujeira e o recolocou na janela. O soldadinho reconheceu o castelo e a bailarina. Os dois trocaram olhares em silêncio. De repente, e sem nenhum motivo, o menino pegou o soldadinho e o jogou no fogo da lareira. Isso só podia ser coisa do feiticeiro. O soldado começou a perder suas cores, sentindo um calor horrível, mas não parou de olhar para a boneca. Quando uma porta se abriu, uma rachada de vento levou a bailarina até o fogo, junto do soldadinho. Bastou uma labareda e ela desapareceu no meio das chamas. No dia seguinte, quando a armadilha recolheu as cinzas, encontrou um pequeno coração de chuva, a única coisa que restou do soldadinho. Na pequena bailarina, sobrou uma única lantajola que antes enfeitava seu belo e exuberante vestido. Fim.